Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 O que é isso? O que é isso? O inimigo foi eliminado Neutralizado Vamos, vamos, vamos Isso vai ser divertido O inimigo foi eliminado O inimigo foi eliminado O inimigo foi eliminado O inimigo foi eliminado Neutralizado O inimigo foi eliminado 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 um aliado 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 um aliado um aliado um aliado um aliado foi eliminado um aliado foi eliminado um aliado 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. O inimigo foi eliminado. O aliado foi eliminado. O inimigo foi eliminado. Killam's free. Meu travessado. Meu travessado. O inimigo foi eliminado. O inimigo foi eliminado. O inimigo foi eliminado. O que é isso? Tchau, tchau. Tchau. Um aliado foi eliminado. Tchau. Um aliado foi eliminado. Tchau. Sua equipe destruiu um inibidor. O inibidor inimigo ressurgirá em breve. Sua equipe destruiu um inibidor. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.